Olá, tudo bem com vocês? Esta é a minha base cristal, do meu jeito, o jeito que eu mais gosto de fazer. Ela tem óleo de girassol, além do coco esteárgoo, fica bem transparente, um pouquinho de nada amarelada por causa do óleo de girassol. Mas eu gosto porque é mais espumante ainda do que aquela que eu mostrei que espuma. Bem transparente, bem cristal, do meu jeitinho. Grande vantagem é que ela não vai ao fogo depois que começa o processo. Bora lá fazer? Vou deixar reservado o recipiente onde eu vou guardar ela e a peneira que eu uso antes. E começo pela calda, 150 gramas de açúcar do açúcar e 100 ml de água. Já coloco a água, tanto faz ser grama ou ml, já coloco para derreter. Aqui estão os meus óleos, 110 gramas de coco, 40 girassol e 50 esteárgoo. Também vou levar para derreter. Enquanto derrete, já deixo tudo preparado. A soda, 96, 99%, água para soda, 180 gramas de álcool e 152 gramas de glicerina. Tudo em gramas. Vou pôr os EPIs, coloquei, para começar a dissolver a nossa soda. A nossa soda lixívia será 34 gramas de soda em 67 ml ou gramas de água. Eu estou usando água de chuva, que é um pouco mais pura. Ou você pode usar destilada ou desmineralizada, que são as melhores. Mas isso é uma escolha. Levo a lixívia para longe. Já derreteu meus óleos. Fui pegar, coloquei no paninho. Está bem alta, em 95 graus. A temperatura é muito importante nesse processo. Mas o máximo que eu uso é 90 graus. Então, está bem alta. 72 a lixívia. Está bom para começar a colocar o álcool. Tiro o paninho de baixo da panela para esfriar um pouquinho esse óleo. Enquanto eu vou colocar aos poucos, pinguinho por pinguinho, metade, cerca de metade do meu álcool. Eu coloco sempre uma parte e deixo uma parte para o final. Um terço, a metade. Hoje eu coloquei praticamente a metade. Coloquei, mexi. Nisto, a minha lixívia esfria. É óbvio. Então, vamos medir. Está em 52 graus. Ótimo. Maravilhoso. Depois eu vou deixar na descrição os valores que devem estar. Então, ficou assim a temperatura. 86 os óleos e 52 a lixívia. Maravilha. Agora é tempo real. Presta atenção. É rápido mesmo, gente. E tem que ter atenção e os olhos e as mãos e ouvidos. Tudo na mesma coisa. Assim que você começa a colocar devagar, vai começando a empelotar por causa do ácido esteárico. É normal. E você continua mexendo. Não é com pressa. Forma uma espuma. Quer subir. Às vezes sobe. Mas não subiu. Formou só bastante espuma. Você continua mexendo nessa velocidade que eu estou fazendo. Nem muito de pressa. E também não pare de mexer. A temperatura cede um pouco. Tá em 72, 74 graus. Se eu não me engano, não deu pra ver direito. E é normal. E eu continuo mexendo. Não pare de mexer. Porque já saponificou. Ela formou já a saponificação. Eu tampo ela uns minutinhos. É muito importante essas tampadinhas nesse processo de saponificação que eu faço. Tampei um pouquinho. Formou. Tá bem transparente embaixo. Com bastante espuma em cima. Grossa. Eu coloco já a glicerina que está em temperatura ambiente. Se você quiser, pode esquentar a glicerina até 60 graus. Fica melhor até desdissolver essa espumeira grossa que ficou por cima. Mas eu coloco assim mesmo, na temperatura ambiente. Tudo que tinha que ser alto de temperatura já foi. Além da calda de açúcar que vai vir. Então mexo. Observe que aquela espumeira parecia um grude que estava em cima. Já se dissolve. Fica só uns fiapinhos no meio da base. Dou uma mexida. Tá bem legal já. E pronto. Olha, não formou pelota. Não tenho que levar ao fogo. Só ir adicionando os outros ingredientes. Gostou? Se inscreva no canal. Tenho sempre novidades. Tô esperando por vocês. E ativa os sininhos. Fui pegar a calda. A calda sim. Esse tempinho que eu deixei tampada a panela. Eu fui esquentar a calda novamente. E está em 88 graus. Pode chegar até 90. Não tem problema. Joguei bem quente. Para aqueles leves fiapinhos que estavam em cima da base. Acabarem por se dissolver. Então nesse processo não leva ao fogo assim que eu começo. Eu apenas esquento os ingredientes separadamente. Está com uma temperatura boa. Está normal. Nem alta nem baixa. Nada de perigoso nesse momento. E agora eu vou colocar o restante do álcool. Que é o meu último ingrediente. Que vai me ajudar a dar mais transparência ainda na minha base. Que já está totalmente dissolvida. Totalmente transparente. Só tem que ter cuidado no início com as temperaturas. Depois é um processo super tranquilo. Rápido. Não acelerei muito. Observe que não está muito acelerado o vídeo. Nem agora nesse momento. Então é realmente rápido. Foi 7 minutos que você demorou? Não gente. Foi uns 10. Um pouquinho de nada nessa parte eu acelero. Porque olha. Eu tenho que ficar mostrando. Que a panela está lá tampadinha. Que a espuminha está mudando lá dentro. Se você observar. Agora eu espirro o álcool para tirar essa espuminha. Está prontinho. Acabei. É só isso. E fica aquela maravilha. Então base glicerinada é apenas técnica. Você aprende de um. Aprende do outro. Aprende do outro. E vai montando o seu jeitinho. Esse é o meu jeitinho. De não levar ao fogo depois que começa. E dá aquela transparência. Esperei mais uns minutinhos. Prontinho. Agora eu não vou cometer o mesmo erro da outra base. Eu levei para o local certo. Para não ficar mexendo com o recipiente. Para lá e para cá. Então estou lá na outra mesa. Dentro de casa. Para colocar a minha base. Nos dois recipientes. Gosto sempre de fazer uma florzinha. Além da base normal. Que vai ficar ali no quadradinho. Nesse descartável. Que para mim nem é descartável. Eu uso muitas vezes. Porque eu compro desse bem grossinho. E pronto. Espirrou o álcool. Está prontinho. Ah. Eu lembrei que eu sempre esqueço de medir o pH dessas bases. Vou medir para vocês. Coloquei 99 de água. Uma colherzinha que corresponde a um grama. Deu verdinho certinho. Deve estar entre 8, 9, máximo 10. Prontinho. Umas sete horas depois. Não levei à geladeira. Muito importante. Olha que lindeza. Totalmente transparente. Meio amareladinha. Como eu expliquei. Por causa do óleo de girassol. Mas é um amareladinho tão leve. Que não faz nenhuma diferença. Quando você fizer sabonetes decorativos. É bem, bem, bem transparente. Eu estou de luva. Não é porque ela está com pH alto. Não, gente. É para deixar ela mais bonita. Quando eu passo a mão nela. Para deixar mais brilhante. Com a base é melhor. Olha a flor. Que coisa linda. E é assim que ela ficou. Maravilhosa. Espero que tenham gostado. E até o próximo. Tchau, tchau.